Mano, uma parada que eu morro de curiosidade pra perguntar pra esses caras. Você nasceu bom pra FPS ou você se tornou bom no FPS? Foi jogando, ou desde quando você jogou seu primeiro FPS, você falou assim, caralho, eu acho que eu sou bom nessa porra, ou não? Ah, eu acho que... eu nasci um pouco com o dom, né, do talento, assim, porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu já vi que eu tinha um potencial, tá ligado? E já era diferente. É, já era diferente, porque tem gente que, pô, você joga há muito tempo e o cara fica bom, né? Então, mas... Só que... É isso que eu falo, porque tem moleque, mano, desde criança que joga muito, mano, eu falei assim, ah, mano, não é possível, não teve nem tempo pra treinar, moleque com oito anos jogando bem pra caralho, tá ligado? E aí eu fico pensando, mano... Os reflexos estão em dia, né? É, eu acho que o olhar desses moleques é mais avançado, não tem como, cara, porque eu joguei Warzone, meu Deus do céu, é só lunático, é só um cara muito viciado, mano, é muito difícil. Hoje em dia, sim, hoje em dia a galera tá, pô, dando a vida. Então, mano, né? Não, mas esse assunto é interessante porque, igual, sei lá, na música, assim, tem exemplos, assim, que tem uma criança, sei lá, de cinco anos que ela toca piano pela primeira vez e ela já vê que é muito bom. E, tá ligado? Tipo, tem um talento, tá ligado? E tem cara que, pô, toca piano a vida inteira e não consegue replicar o que aquela criança de dez anos faz, tá ligado? Porque, pô, esse negócio de dom e talento é um negócio interessante, tá ligado? E você faz live desde quando? Como começou a sua live? Você jogava pra caralho, aí você falou, mano, vou fazer live ou começou junto? Como que foi, mano? Então, eu já jogava faz bastante tempo, desde 2012, eu jogava. Jogava o quê? Minha timeline tá fudida aqui. Jogava o quê, caralho? Desde 2008, tá ligado? Só que eu comecei a jogar muito em 2012, assim, o dia inteiro e tal. Jogava o quê? Eu jogava Black Shot, que era um jogo free to play, tipo Free Fire ou Point Blank, tá ligado? Point Blank você já deve conhecer. Sim, eu jogava a Combate Arms, Combate Arms, jogava. Céazinha, é delay. Combate Arms, só que tinha muito hack aquela porra, ficava fudido, mano. Demais, e era peito ruim, né? Você tinha que pagar pra ter skin e arma que dava mais dano. Isso aí, pra mim, tá muito errado, tá ligado? Nossa, você tinha que pagar a arma que, por exemplo, matava mais, né? Pra caralho. Dá mais dano. Ah, não, isso aí eu acho ruim. Tinha as M4 de ouro, uns bagulho doido lá, que eu falava, caralho, que merda, esses caras são muito apelão. Mano, meu primo jogava, acho que Point Blank, ele era bem bugado, mas era muito da hora. É Point Blank ou Combate Arms, tem uma tela do trem? Esse é Point Blank. Tipo, é Point Blank. E tem uma tela do vagão do trem. Você entra num banheiro, sei lá, no... Isso, isso. É, Point Blank, você fez muito sucesso, Point Blank, mano. Tinha uns amigos meus que usavam hack, os caras enxergavam, tipo, através da parede. Ah, muito roubado esse bagulho. É, então, é uma merda quando tinha hack, mano. Mas aí você jogava pra caralho, aí você... Quem brotou nas suas ideias de você fazer lives, caralho? Então, tipo assim, inicialmente na minha carreira foi sempre ser pro play, jogar campeonato. Tá ligado? Desde 2015 foi o meu primeiro campeonato internacional, que eu fui pra Alemanha jogar. Então, 2015 eu jogava BF, aí 2016 eu jogava Rainbow Six e 2017 também. Aí 2018 eu fui jogar PUBG e em 2019 eu joguei Apex Legends. Mano! Mano! Tipo, por isso que eu falei, assim, acho que a minha personalidade, eu sou um cara que... Que enjoou muito as paradas rápido, tá ligado? E, tipo assim, busco desafios novos, tá ligado? E são FPS totalmente diferentes. É, totalmente diferente. Porque, ó, o Rainbow Six é uma parada mó... Eu vi o... Tem um amigo meu, Salia, meu... Cunhado do meu primo, ele joga, pai. É completamente tático, assim, ó. É outra brisa. É muito bom. É 5v5, né? Tipo, Apex e o PUBG e o COD é Bar Royale. Qual que você acha que é o melhor? O Bar Royale. 100%. No... No PUBG? Ou qualquer... Não, qualquer Bar Royale. Mas não, no COD, especificamente, foi o meu melhor jogo que eu mais me destaquei. Mas no PUBG, eu lembro também que eu... Que eu era um dos tops. Junto com o TecNosh, na época e tal. E no Apex, eu era um dos tops também. Caralho, e Apex? Apex foi um... Quando o Apex chegou, fez um barulho do caralho. Fez um barulho. Só que a empresa não conseguiu... Tipo, tá ligado? Coisar o jogo. Mas o jogo morreu muito rápido. O jogo morreu? Flopou, flopou. Puta merda, mano. E seis meses flopou, mano. Porque a empresa não conseguiu, tipo assim, dar o update e manter o jogo vivo. Qualidade de vida do game. Porque quando o jogo lança, você precisa... Ou você faz a manutenção do jogo de um jeito que a rapaziada da comunidade aceita. Ou o jogo flopa, entendeu? Eles não escutaram a comunidade. Eles escutaram a rapaziada e o jogo foi morrendo e a galera não quis jogar, tá ligado? Aí veio o COD também, já arregaçou tudo e aí fodeu. Caralho, porque Apex fez um barulho muito grande, mano. E eu achava que esse jogo ia ser... Uou! Eu nunca fui de FPS, mas eu lembro de ter baixado o COD porque, pô, Call of Duty tem um nome do caralho e falou, mano, tá de graça. O Warzone, né? Aí de graça você baixa tudo. Mano, eu sabia. Quando esse Warzone chegou, eu falei, viado, esquece, isso aí vai ser explosão, mano. Porque todo mundo ama COD. E tava a fase do Battle Royale, né? E aí juntou os dois e de graça eu falei, fodeu, vai ser um bagulho. Você chegou a jogar COD? Cheguei. Cheguei a tentar. Todo mundo jogou COD, mano. O Black Ops 2 pra mim foi o mais marcante, tá ligado? Vocês já jogaram? Joguei, mano. Era de Playstation 2, não era? Não, era do 3, eu acho. Era 3, caralho, Playstation 2 não. E PC também, mas tipo, eu joguei todos os CODs ali, joguei Modern, 1, 2, 3, o Modern, Warfare. Modern Warfare. Muito bom, mano. O 2, pica demais. Não, eu acho que é do 2 ou do 3 que tem aquela fase do aeroporto. Você tem que matar todo mundo, tá ligado? É muito clássico, mano. Nossa, é doido demais. Você tá no corpo do terrorista, deu maior polêmica isso aí na época. Você tá no corpo de um terrorista, você entra no aeroporto, viado. Você tá com a metralhada, você tem que matar todo mundo. Geral. Como que a arma faz? População normal. E aí eu falei, caralho, eu fiquei em choque. Eu falei, tem que matar, tem que matar. Eu acho que se fosse hoje em dia, a galera ia ser muito cancelada. Tipo, os caras que fizeram essa cena. Porque é uma cena muito pesada, que você tá na visão do cara, do terrorista, e o cara sai metralhando todas as vítimas, assim, tá ligado? Tipo, um bagulho slaughter mesmo. Mano, é que eu nunca tive... Nunca fui bom. Os FPS... Em nada, né? Nada, em nada na minha vida. E... E eu tentei jogar... Acho que o primeiro FPS que eu tentei jogar foi Counter Strike mesmo na Lan House. Aquele 1.5 ou 1.0? 1.4. Era 1.4. Quadradão. Depois foi 1.6, depois foi o Cersei que veio. Só que, tipo assim, eu não era bom, mas eu jogava porque... A galera, ela é legal. Você se reunir pra jogar. Só que eu nunca tive essa, tipo, caralho, eu sou bom nisso aí. O que eu senti que eu era bom, primeira vez que eu joguei foi o futebol, tá ligado? Liga level, zon. Mano, tem gente que, tipo assim, que sente o feeling do jogo, né, mano? Igual você falou. Eu tenho uma facilidade pra FPS, mas quando você jogou, você não sentiu que tinha algo a mais. Não, 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 não é pra mim esse bagulho, é muito difícil. Mano, eu sou... Mas igual... Foi mal, desculpa te ter ouvido. Não, fala aí, caralho. Não, porque igual no FIFA, se eu for jogar o FIFA, eu sou horrível, mano. Ridículo. Ridículo, ridículo? Eu não consigo jogar, tá ligado? Mas pra FPS eu jogo bem. Mano, eu gosto de FPS, mas sabe que, tipo, eu sou nível bosta bom. Mas eu jogo com os caras igual vocês, eu dou risada. Eu falo, mano, como é que pode os caras serem tão bons? Porque são pequenos detalhes que eles... Aí eu falo, mano, não é possível.